Os embaixadores também, e a política externa é privativa minha, e do Carlos França, não é do Supremo e não é do TSE. É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre de Mouraço que vazou a quebra de cedido telemático do meu ajudante de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Fute é assim. Aquele assunto com o Joe Bardo é assado. E esse cara consegue pegar escudo para ele. Tem que ver as contas práticas da primeira dama, ó, movimentações ativas. Alexandre de Mouraço, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgastar. Isso é bem claro, hein, Gelo Mouraço? A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei a qual, mas é pessoal.